O Arthur vai se preparando, autorizada a cobrança de Max Começa a correr agora, partiu O chute do Max, com categoria Gol, é do Grêmio Maringá Goleiro para um lado, bola para o outro, como manda o figurino Max balança a rede, levanta a galera no Winnie Davis O pênalti pode ter sido duvidoso, mas a cobrança sem dúvida nenhuma é de tirar o chapéu, hein, Léo? Não, sensacional, sensacional, Max, que tranquilidade Parecia que ele estava jogando um jogo do bairro, lá de amigos, amigos do Max Contra os amigos do Léo Maringá, lá no quintal da casa dele